Pelo lugar de destaque, pode servir inclusive de megafone, como explicou a jornalista Cissa Guedes, autora do livro Todas as Mulheres dos Presidentes, numa entrevista à Rádio CBN. A voz da primeira dama simplifica demais. Veja o que fez, por exemplo, Sara Kubitschek. A Sara era uma mulher de classe social muito alta. O JK era um cara que tinha nada. Ela se casa com ele. Ela nunca curtiu muito esse lado institucional da política. E ele foi subindo, subindo, subindo. E ela foi junto com ele. E ela fez muito, mas muito. Ela foi a pessoa que implementou a prevenção do câncer ginecológico no Brasil. Está lá no site da Fiocruz. Mas que também pode ser terrivelmente incômodo e aprisionador. Apesar de ela não se sentir confortável nesse papel de primeira dama, nunca sentiu. Ela tem uma frase que eu acho tristíssima, que ela fala nos anos 90. Ela deu uma entrevista até para o Jornal Globo e ela falou Eu tive a vida que os cargos do Juscelino me permitiram ter.